A rada vai ter até aqui, o barulho do vento Meu Deus, é barulho de vento demais, não dá pra fazer filmagem não Tá vendo pessoal aí como é que tá hoje aqui a praia? Olha aí ó, só a bandeira vermelha Tem esse barulho de vento aí, né? E eu não tenho um microfone de lá perto E nem quero ter, meu canal vai ser simples É um celular filmando Eu gosto da imagem limpa, imagem de 4K, é isso aí Móvel de seleção Mas é aí ó Hoje tá bastante gente aqui Amarrou, deu mó A cabeça tá pior também Ela tá instalada ali, da lateral Tem um aqui ou tá ali ó Tá ali, lá em cima ali ó Tem duas redes Tá bom vendo, vai pegar no teu cabelo Tava boa aqui Tá bastante vento, não dá pra filmar não Eu não gosto de fazer filmagem com o vento O barulho do vento tá indo dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa praça é pra vocês Foto de capa vai ser essa aqui Então nem tô vendo pra bater Ou essa aqui Foto de capa Pode fumar Tem um cigarro aí Tem um cigarro aí Tem um cigarro aí Nem o navio vai vir ainda Mas eu digo que eu pescava aqui ó Não, mas esse pé de aroeira cresceu bastante Que não dá mais pra ir Mas eu desci aqui ó Pescava ali ó Uma pedra que tem ali Mas eu vou pegar mais o pio dentro Tem que pegar mais o pio dentro Olha como é que tá o barulho do vento Olha como é que tá o barulho do vento Só tem escadaria dele ó Vê Vem ver Era aqui ó Até estiraram Acabaram com a picha Não, porque acabaram Isso é reformar Madeira Pra que madeira Isso é de inox Pra que madeira Sabe o que vai acontecer Não, porque isso aqui Sabe o que é Isso acabou Faz outro lá O outro Vai ganhar madeira De madeira Aqui ó Fizer um piso aqui Fazer um piso Madeira Sabe o que vai acabar E aí A CIDADE NO BRASIL